Oi, sua! Não, nada a ver, irmão. Bão demais da conta? Graças a Deus, nós tá tudo beleza. Você é o cara. Rapaz, o... É! Eu tô vendo aqui o... É! O cicatriz, coitadinho. Ó, cê vai chegar lá só com o volante na mão, tadinho. Que buraqueira, moço. Cê tá doido? Bota a sua cabeça. Cadê o dinheiro do pedágio, mofi? Vai com Deus, amém. Juízo! Bora pra mais um vídeo no canal Cláudio Alcântara, motorista? É, fica aí. Você é... Você sai daí. Eu tô aqui. Brasília é o palco do momento. Aí, ó. Fazer igual meu amigo Rock Rocha, o paque do jumento. Aí, o cicatriz tá aqui. Ó, o Cabo tava dizendo, por que que chama cicatriz, motorista? Fica naquela cicatriz lá, olha. Tá vendo? Dá pra tu ver? Bota uma seta aí, massa, na cicatriz, na cicatriz. Vamos conversar aqui com o Pedrão. Se tem... Já comprou, já vendeu. Quer comprar de novo? E assim... Caminhão. Bora? Vamos conversar um pouquinho de agregamento. O que que cê acha de agregamento? Vai ou não vai? Não sei. Eu vou testar. Cláudio Alcântara Motorista O que é? O que é? O que é? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 despesa do que receita, em vários meses. Por exemplo, um pneu de um carro desse aqui, bota o que? 500, 600 reais. Isso. Por exemplo. Quando você vai no caminhão desse Porsche aqui, você não bota nem de um nem de dois, é de quatro a oito. De quatro a oito. Positivo. Então assim, o que o Pedro está explicando para vocês aqui, quatro pneus, por quê? Tá trabalhando de dupla, né, Pedro? A pessoa é tão leiga às vezes que assiste os nossos vídeos e tá lá, dupla. Então, você fazendo esse método que você tá falando aí de quatro ou de oito, de rodotrem seria mais interessante oito, né? Pra você equilibrar a rodagem, digamos assim, né? O pneu hoje importado tá 12 mil, né? Exatamente. Então vai ter mês que ele vai te pedir mais do que ele te faturou. Mais do que faturou. Eu tava trocando uma ideia, inclusive, inclusive, eu vou pedir o Pedro esses dias, quando eu chegar de viagem, eu quero fazer conta com ele até dessa carreta aqui, Pedro. Quando eu chegar de viagem, vamos sentar nós dois e fazer um vídeo falando sobre isso. Fazer sobre o que? Sobre a questão de agregamento. E conversar também com você a questão de, eu comecei falando de sonho, é porque tem hora que dói tanto, às vezes, você se decepcionar. Não é nem com caminhão, não é com gente, é com tudo junto com aquela... Porque você, às vezes, tem gente que você não alinha, você não é... É igual a loja. Tem a... Você conhece lojas longe, lojas grandes, que vendem absurdamente. E tem lojas pequenas com um potencial grande, mas não vende igual o cara. A carga, não é todo mundo que tem a carga igual ao outro. Você não pode comparar o seu ganho, o seu gasto com o fulano. A carga e região também, né? O pessoal do sul é um tipo de trabalho, um tipo de faturamento. O pessoal do Mato Grosso é outro faturamento. A gente aqui do Goiás já muda um pouco também. Exatamente. O cara tem que estar no ramo, tem que estar no meio para você se enganjar. Isso demora um tempo. Não é bem assim. Quando a gente fala em empresa, gente, para você manter um caminhão hoje, o... Imagina, o Pedro já passou por isso. A questão de motor na estrada, motor na estrada. Qual é o motor incendio? Eu estou dando, citando o Pedro, que eu já... Isso para mim é rotina, quase. Que rotina que eu falo. Não que seja coisa ruim. Coisa da vida que eu já passei. Então a gente... Quando as pessoas pensam que, ah, fulano não fez a manutenção corretiva certa, não fez uma preventiva, um exemplo, aí só faz a corretiva, aí você não sabe. Você já usou todos os seus limites lá. Usa o limite de cartão, usa o limite de chefe de sal, usa o limite de amigo, de parente, chega no ponto que eu sei, ou você desiste daquilo, ou você não vai mais. Tá tendo que tomar cuidado com o sonho para não ver a pesadela. Vai devagar com a dor. É igual quando a gente vê um caminhão que às vezes não está bom de pneu, não está tão bonito assim, não é porque o cara é desleixado, não. Não é, não. É porque às vezes naquele serviço, na forma que ele está, não está dando nada para o outro. Exatamente. Então não adianta você ficar só criticando um fulano, não. Tem que acreditar que uma hora dá certo. Eu estou tentando, isso aqui foi até uma referência do Pedro que ele me deu, sobre essa TDM aí. né, Pedro? Porque a gente trocou umas ideias e tal, eles já tinham trabalhado lá. Digo, não, motorista, liga lá, vamos tentar. Eu tentei, estou tentando aí, estou na primeira viagem, não vai saber se vai... Estou fazendo para dar certo, né, Pedro? Sim, vai. Mas, a gente, eu hoje, eu hoje, eu hoje, eu penso que o rodotrem é uma opção melhor para dar certas coisas. Principalmente para quem para agregar o rodotrem, eu penso que é a melhor opção. Eu também creio que seja, porque o custo, o custo que eu falo, o custo operacional de óleo diesel, é muito próximo do LS, muito semelhante. Então, para sinaldo, quanto você gasta daqui para Itaberaba, 1.200 quilômetros de óleo no rodotrem, média? Pode ser, 700 quilômetros? É daqui no Itaberaba, de óleo diesel. Você lembra? Ah, Itaberaba? O valor, quantos litros? Quantos litros? O valor, não. É 650. 650 litros, né? No LS, eu ia na onça. No NH, eu gastava 580, 590 litros. 20% mais ou menos de diferença. Não dá 100 litros, né? Se der 100 litros. É 100 litros, Pedro. Ou seja, é 20%, na verdade, no abastecimento. Só que o frete, ele praticamente dobra. Exatamente. Ah, tem muito pneu. Sim, mas não é bem assim. Aí você vai com o frete, vamos supor, de... Tem muito pneu, mas não gasta menos. O peso é dividido, né? 48 mil quilos. Então, 24 mil quilos em cada carreta, um exemplo, né? E os caminhões, hoje em dia, hoje em dia, os caminhões passeiam. Os caminhões andam passeando, né? Hoje estamos andando igual, porque esses carrinhos aqui atrapalham a gente na estrada. Pois é. Então, você vê. Então, é umas coisas que a gente tem que estar mudando a nossa cabeça. Assim como hoje existe a roda disco, existia a roda que ninguém confiava em roda disco. É, todo mundo só queria a raiada, né? Exatamente. Ah, porque a roda disco pega fogo. Então, as coisas mudaram. Então, a sua cabeça tem que mudar. Pra que as coisas melhorem. As coisas aconteçam. E vai acontecer. Eu mesmo tô animado com esses trens de roda. Não vou mentir, não, viu? Vou voltar no vídeo e vou voltar na sequência pra gente falar sobre isso com detalhe, viu, Pedão? Beleza? Tranquilo, vamos marcar e a gente faz. Vamos fazer. Quando eu chegar de viagem. A carreta, né? E o melhor de tudo do agregado. O cara tem um serviço. Todo agregado. É porque o cara tem um serviço. Faça chuva, faça sol e eles têm carga. Exatamente. É porque pra ele não é interessante a carreta dele ficar parada. Exatamente. Então, o serviço é interessante. O serviço é praticamente garantido, né? Não vai ficar sem carga. É o que eu acho melhor. É o que eu acho melhor. Eu vou mostrar aqui uma roda que tá trincada. Vou ter que tirar ela do local. Ele tá com risco de quebrar e sair do eixo. A roda do eixo do meio da carreta com essa placa. BQV 4.3.60 Bora que bora. Nós aqui do lado de cá. Deixa o escândalo. Deixa o escândalo aqui. O famoso pão de forma. Passando. O bitelo. O pessoal que tá de uma canta, ele prefere o Volvo. Bora, continua aí o vídeo do Pedrão ali. A gente embola um pouco, né? Vai me levar a mal. A gente embola aí um pouco as conversas. Baralha aí as conversas. Eu não tenho essa questão aí. Isso aí é normal. Ansiedade demais. Pensa tudo pela última as conversas. Beleza? Como eu já falei pra vocês, estamos indo ali em busca de Natal, na cidade do meu amigo Paulo. Lá do meu amigo Roberto. Ó. Fortaleza. Sobradinho. Pronaldina. Estamos aqui subindo, é... Subindo. Sobradinho. Fercal. Vou mandar logo um abraço aí pra galera aí do... Do Cimento Pó da Pedra ali. Na Ciplan. Na Toma Disque. Fazendo a diferença, né? O pessoal muito guerreiro. Tem um caminhão lá que puxa pote, né? Então... Falou aí pra FMN. A galera ali do Sr. Luiz. Meu amigo também. É... Ivan, lá do São Totói. E o Gordinho. O Gordinho, a família do Gordinho. Se viram encontrar lá no restaurante ali. Lá nas primas. Na área das primas. Ali na Coca-Cola. Fica aí de Brasília, sabe onde é? Ah, isso aí o... Pois é, pessoal. Bora que bora. Gente, o tal do caminhão. Igual eu tava falando com o Pedro ali. Quem sabe a questão do agregamento nos ajuda a entender um pouco do processo. Das contas. De como é que uma empresa grande faz pra ter um processo que gire bacana. Um processo que chegue no final, pague as contas, né? Não sobe o dinheiro, mas que pague as contas. Que se tá pagando é porque tá sobrando. A questão da sobra, ela é um pouco, digamos assim, um pouco complicada, né? Você... Você... Quando tá sobrando é porque as contas tá dando certo, né? Ó, a música aí passou e já parou essa. Então, quando sobra é porque tá dando certo, né? Beleza? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou um cara que eu posso falar com muita propriedade de ter cuidado na hora de fazer conta, de fazer compromisso. Porque eu já fiquei na estrada, vocês sabem disso. Então, no decorrer dessa viagem, vou falando aí um pouco pra vocês aí das histórias, das conversas novas aí, tá? Espero ter vocês aí nessa viagem pra Natal. E... Esse aqui é um bizu, né? Pegou uma pedra aqui, ó. Aí é assim. Vamos trocar esse parabéns agora, não tem. É milita dos contos, deixa outra viagem nós trocas. Beleza? Meu amigo Paulo lá no Belém, família, um grande abraço sempre com a gente, né? É... Vamos que vamos. Meu amigo Zé Ferino, motorista aqui que trabalha aqui em Brasília, aqui na viatura aí. Obrigado aí sempre pelo carinho aí. Família Zé Ferino aí. Um grande abraço. Pessoal, então vamos lá. Segue a sequência aí. Testando aqui o cicatriz. Graças a Deus, você vê uma serra, uma subidinha até bem razoavelmente ali considerada longa, né? Ó, pra você ter uma ideia, ó. 112 graus do óleo, beleza? Espero ter vocês aí nos vídeos aí. Eu vou botar o Maza pra dar uma trabalhada aí essa semana. Pelo menos uns dois vídeozinhos aí ou três na semana aí, beleza? Tchau, calma que eu tenho um plano, motorista. Chegar em Natal em paz com a graça de Deus, Nossa Senhora, que nos leve e nos traga. Não só eu, como todo mundo que estiver na estrada, estiver em casa, que estiver em... Lugar de risco, né? Porque isso aqui atrás de um guidão sempre é risco. Mas beleza, gente. Vambora. Valeu. Até o próximo vídeo. Taca-lhe bala aí, Maza. Forte abraço. Obrigado pelo carinho. Valeu, valeu, valeu. Cláudio Alcântara, motorista.